Foi um dos livros, por exemplo, na escola, quando eu sofria bullying. Eu não estava e não estou diante daquela estética que a televisão prega como a beleza e etc. E então, e acima de tudo, eu era, e ainda continuo, gente, pode parecer que não, mas eu sou muito tímida. Então, eu, aquela timidez toda, atraí esses meninos, os brigões, como você falou, né, Nath? Então, eu comecei a ler, acho que ao sabor da natureza, porque minha mãe não lê muito, nem meu pai também. E aí, eu comecei a ler. Descobri que quanto mais livros eruditos eu lia, mais o meu vocabulário ficava ilustrado. Então, eu comecei a perceber, era uma coisa imediata. Quando os meninos vinham na classe, por exemplo, me encher o saco, eu soltava palavras que às vezes nem eu entendia. Maravilhosa, maravilhosa. Às vezes, lendo Dostoiévski com 13 anos de idade, imagina, Shakespeare. Então, ficava aquela ebulição de palavras na minha cabeça, e aí eu falava, quando eles vinham, eu falava, ah, não sei o quê, qualquer palavra que estava armazenada no subconsciente, porque o livro tem esse efeito, né, os livros têm esse efeito. Então, eu falava, aí um ficava olhando para a cara do outro, ah, você nem entendeu nada do que você está falando, do que ela está falando, não sei o quê. E eu, ai, gente, então eles saiam, porque eles ficavam envergonhados, e eu, ai, me dei bem. Então, eu comecei a perceber a eficácia dos livros, aí eu falei, meu Deus, o caminho é esse. Funcionou. Funcionou muito bem. Você assustava ali o inimigo pelo... E os seus pais não foram para a escola, é isso, Carol? Então, eles leem pouco, né, meu pai está lá no céu, minha mãe, ela lê um pouco, mas, assim, não tem uma base de estrutura intelectual. No entanto, dizem que para ter um filho leitor, a mãe tem que ler, o pai tem que ler, a família tem que ler. No meu caso, foi tudo diferente. E, ao mesmo tempo, também não tinha ao meu redor pessoas que lessem. Então, por isso que eu falo que eu comecei a ler ao sabor da natureza, né? E, ai, teve uma fase que, lendo tanto, eu comecei a, a minha alma, pedir mais pessoas que lessem. E eu não encontrava. Então, isso já é um outro passo, porque eu vou contar da história da Bela Adormecida, que encontrou seu príncipe, leitor também, porque eu tinha um passaporte. Eu andava sempre com o livro embaixo dos braços, porque eu falava, um momento eu vou encontrar alguém que também gosta de ler e ele vai olhar para mim. Vai me reconhecer pelo livro. Pelo livro. Como nos romances. Que ótimo essa história. Porque, então, eu andava sempre com o livro e, ai, quem lê, olha sempre para o outro, assim, de lado, tem aquela paquera. Que ele está lendo, né? Que ela está lendo. É, aquela paquera de inteligente emocional, né? Então, eu andava, aí eu encontrei uma amiga minha, depois de muito tempo, ela falou, Cláudia, vamos passear no Ibirapuera? Aí eu pensei, lá da minha periferia, Parque Ibirapuera, deve ter muita gente que lê. Então, fui para lá e eu era muito ingênua, mesmo na periferia, eu era muito retraída em casa, aquela educação tradicional. Então, ela, coloca um decote aí, menine, não sei o que, eu toda fechada. E ela toda expansiva, muito bonita. Eu fui para o Ibirapuera com ela, com o livrinho e, de novo, os deuses ou a deusa colocou aquele ser, que foi um alemão, que se aproximou de mim exatamente por causa do livro. Gente, fica a dica aí, você que está querendo, né? Se apaixonar por alguém com os mesmos gostos. E totalmente fora do padrão, não tinha nada daquele lance da estética, do peitão, do bundão, nada disso. Lá, magrinha, com o meu livrinho, ele chegou e aí olhou para ela, eu falei, mais um que olha para ela, já estava até acostumada com isso. Depois eu descobri que até mais bonito os livros deixam, mas isso aí é outra história. É verdade. Aí ele chegou em mim e perguntou o que eu estava lendo. E dentro do livro tinha uma poesia, na verdade, um desabafo da minha alma sedenta. E aí ele pegou a minha poesia, eu mostrei o livro e ele falou, muito bonita a sua poesia, mas cheia de erros de português. O alemão falou para você? Falou, falou. E eu pensei, gente, quem escreve sempre acha que escreve muito bem, que não tem erros e etc. E eu estava dentro desse contexto, né? E aí ele falou, olha, você deve continuar, né? Você escreve bem, é só melhorar um pouquinho na gramática e não sei o quê. E foi essa pessoa que me ensinou tudo, inclusive a comer, dançar, falar. Me levou para os museus, para o teatro e me apresentou ao mundo novo. E principalmente tirou o condicionamento mental que era de que eu era negrinha perdida da periferia, que não ia conseguir nada da vida. E foi essa história de amor que também acabou te levando para Portugal, para morar em Portugal? Ele me estimulou muito, né? Porque eu entrei na faculdade de jornalismo, tem um longo processo aí. Eu entrei na faculdade de jornalismo e aí eu percebi que para eu poder igualar o meu conhecimento, já que eu não falava inglês, etc., eu precisava fazer uma viagem para a Europa. E eu trabalhava em dois hospitais como técnica de enfermagem para poder pagar a faculdade de jornalismo. Era um absurdo de caro. Enfim, saí dos dois hospitais, juntei todo o meu dinheiro, vendi minha velha bicicleta e comprei a passagem com 500 euros no bolso e fui para Portugal. Achando que a minha sorte seria diferente e que eu ia trabalhar com arte, com comunicação e tal. Acabei dentro das estatísticas, trabalhando como empregada doméstica dentro de um palacete em Lisboa. Aí começa toda a minha trajetória em Portugal. E aí tem uma história de virar, desejo de voltar para o Brasil e virar jornalista e impactar também o lugar onde você nasceu. Como é que você virou escritora dentro dessa história toda? Pensa a minha cabecinha em ebulição, com vários personagens. Eu já queria escrever alguma coisa, já tinha umas inspirações para escrever. E aí, nessa ida a Portugal e nessa estadia, eu digo estadia e hospedagem. Na verdade, a coisa foi tão drástica, eu ficava praticamente em um regime domiciliar fechado. Eu era a quinta empregada da casa, empregada doméstica, eles tinham cinco empregados e abandonados pelos filhos. Então, eu entro e ela olhava para mim e falava, Cláudia, com você eu posso sair nas ruas porque você não é negra. Não, eu não sou racista. Então, tinha tudo isso, eles eram oriundos da África do Sul, família branca da África do Sul. Então, ela falava para mim, não, eu não tenho problema com o racismo porque todos os meus empregados são negros. E eu entro dentro desse contexto. A ideia clara de racismo, o pessoal lá dentro. Sim, e aí eu entro nesse panorama e pensa, eu toda travestida de empregada doméstica, com tudo, eu nem imaginava que isso acontecesse, gente. Vestida mesmo com aquele arco na cabeça. Você é tão de filme, né? É, eu falava nem na novela, nem nas novelas, acho que só na mexicana, né? Ainda tem, enfim, tinha uma mesa enorme, eu ficava ao centro da mesa, ela para ir a jantar ou almoçar, ela colocava taier e ele terno. E eu ficava ao centro, servindo uma hora o sal, outra hora a batata e etc. E aquele mundo todo lá fora de Portugal, Lisboa, é lindo. É lindíssimo. E eu, com essa ebulição, na terceira semana da casa, eu falei, o universo está me trazendo aqui, não é por acaso. Alguma coisa vai acontecer. No meu quartinho sem zala, que começou a sair meu primeiro livro, que é o Morte às Vassouras. Mas vamos mostrar onde ela chegou? Vamos mostrar, tem uma foto aqui que mostra onde essa mulher chegou, com muita vontade de vencer, com muito amor aos livros. Ela lançou um livro, numa das universidades, assim, mais prestigiosas do mundo, né? Que, essa foto é em Oxford, não é isso? É, essa é em Oxford. E você foi lançar seu livro lá? Conta essa história. Eu fui descoberta por uma inglesa, depois de 15 anos insistindo muito na literatura, eu fui descoberta pela doutora Margarete Annie Clark, no Facebook. E ela via que Oxford, pelo menos foi essa a explicação que ela me deu, que a academia precisava de uma literatura urbana como a minha. Então, a gente tinha que fazer essa, ela teria que fazer essa mescla. Ela era professora de Oxford também. E ela, a Cláudia, eu vou traduzir o seu livro, ela traduziu para o inglês gratuitamente. E vamos para Oxford. Você topa, eu, pelo amor de Deus? Por favor! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tinha publicado de forma independente, 100 unidades do livro, acho que eu tinha vendido uns 10. O resto era tudo na gaveta ou doação. Prejuízo enorme. Enfim, quando ela me leva para Oxford, eu falei, agora eu vou bombar com a escritora. E só que tinha um detalhe primoroso nessa história toda, eu não tinha um real no bolso. E ela falava que ia ter que esperar uma parceria, a Universidade de São Paulo e Oxford, eu ia estar sentadinha. Esperando até hoje. E foi quando eu consegui 25 mil reais no ônibus, periferia, cidade de Tiradentes, até o Parque Dão Pico. Isso é uma outra história.